Tá sofrendo com a situação de água na cidade, bora ver. A água de coloração amarelada está sendo um grande problema. Os moradores não estão conseguindo ter uma vida normal. Isso aí é um balde, olha só a cor do outro, ó, ó pra isso. Isso é cor de água, gente, pelo amor de Deus. Essa é a água aqui, ó, de Tibiri, Santa Rita. Eita, o prefeito tirou a cajepa daqui, agora a gente tá nessa situação de comprar água e usar essa água amarela aqui, ó. Tem condição do ser humano tomar água dessa, pelo amor de Deus. A empresa Águas do Nordeste afirmou que a estrutura repassada pela cajepa está em péssimas condições. E por esse motivo, o problema da água continua. A companhia de águas e esgoto rebateu essa alegação. É estranho você ouvir alguém dizer que o equipamento que a gente entrega não servia, quando na verdade a gente fornecia água em quantidade e qualidade. Então, a gente não consegue entender o porquê que tá acontecendo isso lá, mas uma coisa é fato, a cajepa conseguia tratar água lá. O Ministério Público da Paraíba instaurou um inquérito para averiguar a qualidade da água que está sendo distribuída para a população. E uma análise foi requisitada. Após a conclusão desta análise, a empresa Anne será chamada para que a situação seja sanada de forma imediata. E em nota, a Anne explicou que a mudança na cor da água tem relação com as chuvas e a situação já está sendo normalizada, de acordo com a Anne.